obrigado por entrar no nosso canal e assistir o nosso vídeo de drone obrigado 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 e assim nosso canal dá o seu joinha decolando aqui do farol da unite que é mais conhecido da farolândia né tem algumas histórias sobre esse farol bem são imagens de arquivo hoje eu acho que já recuperaram ele não tá mais pichado mas a época estava muito pichado muito mesmo infelizmente eu já tenho dois voos com o nesse farol nessa região mas esse eu cheguei um pouco mais próximo então por curiosidade estou publicando para vocês depois eu publico outro aí o farol não sei se ele ainda está ativo até alguns anos atrás ele estava eu lembro que eu morava no condomínio mar azul na minha adolescência pré-adolescência e na janela do meu quarto eu avistava a luz do farol era uma sensação muito bacana porque toda essa região não tinha prédios ainda não tinha unite não tinha de barbosa não tinha nada no farolante então esse farol simboliza muitos momentos é observando a coisa lúdica né que a gente tem olha como cheguei perto com o drone para poder focar bem o cristal ainda tá lá a gente chama o cristal do farol e o acesso na época estava livre de arrebentar a porta então os vândalos subiam para pichar enfim é é uma situação que deve ser corrigida né ouvir falar através do meu amigo júnior fontes que é da família fontes na época né que seriam uma uma família de um faroleiro o primeiro farol farol faroleiro faloreiro a operador de farol uma família de um operador de farol é fontes que tinha todos esses terrenos assim por patrimônio né de e e e olha lá que lindo inclusive foi vendido foi vendido o terreno da unite foi essa família que vendeu que o show comprou né olha que lindo tá aí a praça central inclusive a família fontes é também vamos assim fomentadora que construiu aquela igreja dentro da unite então são coisas que pode ser confirmados ou que pode confirmar são histórias são mitos né são são coisas que a gente ouve falar e aí eu me aproximando do farol novamente que coisa bonita né começou esses condomínios serem construídos com condomínios bacanas olha só bem legal esse registro os drônei Obrigado, curta e compartilhe Nós vamos Trabalhando mais nos vídeos Curta, muito obrigado Drone H Branca, um abraço grande